Boa noite, abrimos este telejornal com mensagem do Presidente da República da Nação por ocasião da passagem de novo ano. Povo de Santo Maipris, hoje é o último dia do ano. Como manda a tradição, aqui estou para apresentar a todos os meus mais ardentes votos de paz, tranquilidade, felicidade e prosperidade para o ano novo. Na verdade, o ano que agora termina não foi fácil. Não foi fácil para ninguém. O nosso país conheceu dificuldades incalculáveis na mobilização de recursos internos e externos, o que teve um enorme impacto no desempenho da nossa economia, da nossa administração e, consequentemente, na vida de cada um de nós. Permanecem, naturalmente, algumas inquietações quanto à capacidade do nosso país em criar riqueza, gerar novos postos de trabalho e eliminar o flagelo da pobreza e da miséria. Tenho plena consciência das dificuldades por que passa o governo e o país em geral, e compreendo todas as preocupações do nosso povo e de todos aqueles que escolheram Santo Maipríncipe para aqui viver. No entanto, os motivos de esperança são muitos. Bem como variados, são os sinais de encorajamento que nos chegam. Anima-me, e certamente todos os santomenses, os resultados alcançados até então pelo país nas diversas frentes. Foram inúmeras as reformas empreendidas no domínio político, econômico, infraestrutural e social e os seus frutos não tardarão a surgir. É preciso sermos perseverantes, caros cidadãos. Santo Maipríncipe foi considerado nestes últimos dois anos pelas instâncias internacionais que observam o nosso percurso como um dos cinco países mais livres do continente africano onde os seus cidadãos gozam de maior liberdade. De igual modo, foi incluído na lista dos 11 países mais bem governados de todo o continente e o mais bem governado de toda a África Central. Sendo estes inequivocamente motivos de profundo orgulho nacional restam-nos ainda um longo caminho a procurrer e bastantes desafios a vencer para afirmarmos como uma nação sustentável, moderna e próspera. A corrupção, particularmente aquela que envolve a própria magistratura, líderes políticos, homens de negócio e outras altas figuras do país vem reforçar a minha convicção de que a reforma da Justiça deve continuar a ser uma prioridade do Estado e todos os meios devem ser colocados à disposição do Ministério da Justiça para que possa levar a bom termo o programa em curso o mais rapidamente possível. Não tenham dúvidas que a corrupção é um pesado tributo e vem pagando o nosso povo o que poderá, se não for travada comprometer todos os esforços e sacrifícios que vêm sendo empreendidos. A corrupção deve ser energicamente combatida por todos os meios e este combate, bem como boa governação devem participar da imagem de marca do nosso Estado. Compatriotas, caros cidadãos desde 1991 que vimos encenando reformas no setor da Justiça mas é preciso agora aprofundá-la e concluí-la para o bem de todos. A implementação do Tribunal Constitucional constitui indubitavelmente um ganho para a realização de Justiça em Santo Maiprés. A instalação deste Tribunal de forma autónoma oferece aos cidadãos santomenses e estrangeiros que vivem no nosso país mais um Tribunal para velar pela garantia dos seus direitos e liberdades particularmente num contexto em que não existe um Tribunal de segunda instância ou de relação. O Tribunal Constitucional permitirá ainda o reforço do princípio de separação de poderes da imparcialidade e da correta interpretação e aplicação da Constituição da República. Enfim, o Tribunal Constitucional vem reforçar a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos bem como do funcionamento regular de cada uma das instituições do nosso país. O ano de 2018 será, sem sombra de dúvidas, um ano decisivo para todo o país e para cada santomense individualmente. As mudanças têm de continuar a acontecer começando em cada um de nós. No campo político, é imperioso que os partidos políticos, particularmente aqueles que se encontram representados na Assembleia Nacional, deem um exemplo de sua capacidade de dialogar e busquem soluções consensuais na resolução dos problemas que afligem a nossa nação, apesar de 2018 ser um ano de importantes eleições. Como o compreenderão, as eleições por si sós não resolverão os problemas. E porque é o seguinte, após as eleições, teremos diante de nós todos os problemas que não foram anterior e convenientemente resolvidos. O nosso futuro depende, em larga medida, da qualidade de educação e, consequentemente, dos professores que oferecemos hoje às nossas crianças e aos nossos jovens. Temos de qualificar cada vez mais e melhor a nossa juventude. O nosso futuro coletivo depende da qualidade dos recursos humanos nos domínios económicos e sociais que formarmos hoje. Em suma, o nosso futuro depende da qualidade e da abnegação dos nossos profissionais espalhados pelos mais diversos sectores de atividade. Povo de Santo Pão e Príncipe, em 2018, o país deverá fazer um esforço ainda maior no domínio das infraestruturas e abrir-se cada vez mais ao mundo e aos investimentos diretos estrangeiros que deverão tornar-se a principal fonte de crescimento sustentável que todos almejamos. Será absolutamente necessário criar condições para que todas as franjas da nossa sociedade produzam e obtenham com o seu trabalho mais riqueza ao mesmo tempo e devem ser alargados os espaços de liberdade e de intervenção popular. Numa palavra, é preciso devolver mais poder político e econômico ao povo porque ele deve ser o agente principal do processo de desenvolvimento que a nação pretende. Daí que a prosperidade de Santo Pão e Príncipe deve corresponder à prosperidade de todo o povo e de cada um de nós. Enfim, apesar das metas duramente alcançadas em 2017, no quadro do Programa de Estabilidade Macroeconômica com o Fundo Monetário Internacional, que se traduziram pela forte contração das despesas públicas, temos de reforçar os mecanismos de estabilidade política e social e fortalecer os fatores propiciadores de harmonia, da paz, da concórdia e do entendimento, sem os quais tudo torna mais difícil e mais remoto para um país tão dependente do exterior como o nosso. Caros compatriotas, é preciso acreditar. É fundamental lutar, trabalhar e melhorar os comportamentos. Esta é a única garantia de que o nosso país não venha a conhecer recuos, estagnações ou mesmo reveses. Santo Mãe e Príncipe é um país com um futuro risonho a seu alcance. A nossa juventude, que representa mais de 70% da nossa população, constitui uma sólida garantia e um motivo de profunda esperança. A sua imaginação, a sua capacidade de trabalho, o seu espírito inovador e a sua disponibilidade para adaptar-se ao mundo em constante mudança são sinais evidentes de que são eles os melhores veículos desta evolução. A esta juventude vencedora, auguramos que, em 2018, mais atenção e mais meios lhes sejam consagrados. caros compatriotas, como o Presidente da República e o mais alto Majestade da Nação, eleito pelo povo de Santo Mãe e Príncipe, tenho a responsabilidade e a obrigação particulares para a coordenação. Continuarei a exercer as minhas funções no estrito cumprimento da Constituição e das leis e não hesitarei um só instante de utilizar todos os poderes que me são conferidos para me erguer em defesa do povo e das instituições. Velarei pelo regular funcionamento de todas as instituições da República sem qualquer exceção e farei sempre ouvir a minha voz para censurar o que vai mal e aplaudir os êxitos. permanecerei em todos os instantes do meu mandato o Presidente de todos os santos meses, independentemente da sua cor, raça, sexo, convicção política ou religiosa, ou origem social, incluindo todos e cada um dos cidadãos estrangeiros que se encontrem, seja por que motivo for, sobre o solo da nossa pátria, para que as instituições funcionem nos termos e condições definidas pela Constituição e jurei defender para que a defesa dos interesses, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos não sejam jamais defraudados. Contem comigo nesta caminhada ao longo do ano de 2018. Desejo a todos um bom ano, com muita saúde, paz e felicidade. Música 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 Obrigado.